Talvez muitos até não saibam, mas logo abaixo das escadarias do edifício Dom Pedro I, que tem acesso pela Rua General Carneiro, fica a Capela da Reitoria, um importante espaço que tem o seu lugar dentro da história patrimonial do Estado. Projeto do arquiteto e engenheiro especializado em acústica Rubens Meister, o espaço foi pensado não apenas para manifestações religiosas e ecumênicas, mas também apresentações musicais. O espaço conta com 110 metros quadrados e é equipado com bancos de madeira, altar de pedra e sacristia. Uma das singularidades da capela é a escultura em resina da Virgem do Carmo importada da Espanha. Com o passar do tempo, a capela caiu em desuso, pois era utilizada basicamente para a realização de funerais. Mas logo o futuro trouxe outro destino. A capela Nossa Senhora do Carmo foi restaurada em 2014, respeitando os aspectos originais da sua construção, que são parte do prédio da Reitoria desde a sua fundação em 1958. A reforma deixou o espaço mais amplo e renovado, o que significou uma intervenção no piso, uma retomada nas pinturas e uma requalificação nos bancos, no altar e na sacristia, além de outros retoques na iluminação e na parte elétrica. O resultado é pra lá de perceptível. O vitral de 42 metros merece menção à parte. Um fractal colorido, que garante visuais incríveis com a representação da Via Cruzes, projetada com a finalidade de proporcionar diferentes tons de luz dependendo da hora do dia e da incidência solar. A restauração foi realizada em detalhes, peça a peça, preservando a obra original que retratava os momentos da Via Sacra. Hoje em dia, o espaço se configura como um local interreligioso, aberto para todas as crenças, manifestações e religiões. A Capela da Reitoria traz a reflexão sobre a importância da fé e da espiritualidade na vivência acadêmica. Ela também é utilizada para apresentações e espetáculos dos grupos artísticos da universidade, como é o caso do coro da UFPR e também do Madrigal. Muito em breve, receberá também a oferta de cursos de extensão na área de luteria, que envolve a fabricação e manutenção de instrumentos musicais, assim como a formação de novos instrumentos. Isso porque, recentemente, a Capela da Reitoria recebeu um órgão digital da marca Yohannos, modelo Rembrandt 3000, que apresenta uma enorme utilidade tanto para atividades de estudo quanto para apresentações e performances.